E como é que é essas desmaiadas? Tudo muito bem? Tudo ótimo? Ou tudo espeta lá em casa e coisa e tal? Pois é malta, hoje mandei um spoilerzito nas minhas redes sociais De uma foto da grelha daqui, de um veículo motorizado que eu adquiri Não me quero alongar muito com isto, mas é para vocês tentarem perceber Há muita malta que vai dizer Ai, poderes ter escolhido outro carro, poderes ter saído do grupo vaga Malta, eu, como vocês sabem, ou se não sabem, vou ficar de novo a saber E eu não tenho fetiche, ou não sou fanático por nenhuma marca Gosto sim de carros, vou dizer um bocadito Gosto sim de carros e de modelos, nome de marca em si Pá, ultimamente tem sido muito Volkswagen, mas é os carritos que eu até tenho gostado Não tem nada a ver, e este carrito é um deles Eu andei a ver carros de outras marcas Mas depois, outro vídeo, vocês vão conseguir entender o porquê Mas eu dou-vos já um spoilerzito de quando for mostrar o coração aqui da criança E depois, então, vocês vão conseguir entender que eu não podia, entre aspas, fugir do grupo vaga E então, antes de, eu vou daqui a nada passar umas imagens por fora E falar também com vocês sobre aqui a máquina E então vamos, vou tentar explicar o intuito deste carro O intuito deste carro vai ser ligeiramente diferente da do Polo O Polo, por exemplo, era um carro única e exclusivamente Vocacionado para dar-lhe na boa vista Onde abdiquei de algum conforto Para vocês terem ideia, por exemplo Eu não tinha... o relativo daquele carro não era assim grande coisa Devido à afinação que foi feito Abdiquei, por exemplo, de ter um relante incerto E cheirar a gasolina para caraças Mas isso que eu cheiro a gasolina é sempre bom, não é? Abdiquei, então, disso para ter melhores performances Médias e altos regimes Uma coisa assim do género, para vocês tentarem perceber aquilo que eu estou a dizer Abdiquei de algum conforto, digamos assim, de algumas coisas Só direcionadas, então, direcionadas para o aço Direcionadas, então, para o aço Abdiquei de algumas coisas, então, direcionadas só para o aço No caso deste, não No caso deste, vai ser bom me dedicar também ao aço Digamos assim Mas vai ser um carro mais... Daily driver, entendem? Não entrar em demasiado loucuras Porque eu quero que este carro seja um daily driver É um carro que a minha cara metade o vá levar para o trabalho E essas coisas todas Certo? Não sei se me estou a... Querer... Ou melhor... Não sei se estou-me a fazer entender E então, o porquê de ter escolhido este carro? Porque eu gosto destes carros caninitos E vai ser outro Slipper E eu gosto de Slipper E vai ser, então, outro projectozito que eu irei começar a fazer E vocês vão acompanhar Não estava sequer previsto começar um projeto Mas surgiu a oportunidade de comprar este carro a muito bom preço E a oportunidade de ter já um coração Mas o coração não vai ser para já Vamos aqui falar por fora, mostrar o carro e a gente já fala Certo? Vamos lá Pois é, malta Está aqui o mono O mono Um lupozito É um carro que eu sempre curti Principalmente na versão GTI Acho que o carro é espetacular Principalmente a traseira Gosto bastante da traseira do lupozito GTI Do escape aqui a meio Talvez irei pôr o escape aqui a meio Mas não sei se vou optar por para-choques traseiro do lupozito GTI Porque para aquilo que eu penso Ou aquilo que eu li Não é assim muito fácil de encaixá-lo aqui Neste carro Não sei porquê Mas isso também sou eu que estou a falar Sem grande conhecimento Pronto Isto é o lupozito Uma das primeiras coisas que eu irei fazer Além de uma revisãozita Ali no motor Uma coisa ligeira Porque aquilo depois é para saltar fora Uma das primeiras coisas a ser feitas Além de Lavar o interior Meter o interior todo Como manda a lei Irá ser Trocar as jantes Que eu não detesto Detesto o carro Com jante de ferro Vai ser Trocar as jantes E Então Passar para coilovers O carro tem algumas coisas a fazer Mas a cena do projeto é mesmo isso Tenho Por exemplo Capô todo riscado Óticas a precisar de ser polidas Uma das cores que eu escolhi Foi mesmo o preto Porque é um carro porreiro Para trabalhar Principalmente A fazer vídeos e mostrar produtos O preto é sempre Um carro Que se nota Bastante resultados São carros simples Como estava a dizer Tem a sua sujidade Gosto bastante do painel Do instrumentos Foi uma coisa que eu sempre gostei Do loop Estive E coerce Também O Arosa Mas Pá Não consigo engolir muito A frente do Arosa E então optei Pelo loop Acho que vai ficar Uma coisa engraçada Não vai ser Uma coisa inédita Porque o que eu vou fazer Porque o que eu vou fazer Já estou farto de fazer Mas é que Como eu disse Tem alguns a fazer Aqui isto Dar aqui um jeito Nas molas Nas molas Para lavar o interior E tal Basicamente é isso Precisava Precisava de uns Mimos também Exteriores Pintar Pintar Para já Não vai ser pintado Vai ser Levar aí Uma boa polidela E prontos Aqui o cofre Aí é que vocês vão se Pasmar Porque isto é Uma máquina do Caraças Está aqui o verdadeiro Cofre do Menino Pois é Pois é Malta Aqui o cofre do Menino Como estava a dizer Ele Precisa dos mimositos Vou-lhe trocar o óleo Os fluidos Digamos assim Ele está-se a queixar De embreagem Não muito grave Para já Mas está Já se Já se Nota ali Que a embreagem Já precisa De outros Mimos A priori A minha ideia Vai ser Andar até Matar Esta embreagem Por completo Porque a ideia E a ser Trocar o motor E vai ser O motor turbo Mas daqui a nada Deve estar a ser vídeo Porque o motor Já está Na calha É só ir buscar Se vocês se lembrarem Eu vou-vos dar um spoiler Lembra-se daquela Mercedes Daquela Mercedes Revoque Com motor PD Vocês lembram-se Que o homem tinha lá Muitos carros Com motoros engraçados Pois é Daqui a nada Irei fazer uma visita Ao homem Mas Mas vocês vão entender Depois Mas já 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 Sérgio Com um spoiler Dito Basicamente é isso Vai precisar De ler as ópticas E tal Entendem? É Coisas assim do género E então Era isso que eu estava a dizer A bocado Como o cofre Do motor Já estava O negócio Digamos assim Já estava feito Muito antes De sequer pensar Comprar a carro E como surgiu E como surgiu a oportunidade De ir buscar Este menino A muito bom preço Por isso Eu agarrei a oportunidade Em buscar Este menino A bom preço E agarrar a oportunidade Do motor Porque o motor Já estava escolhido Muito antes De ter este carro Por isso É que eu tive que optar Outra vez Por Por O grupo Vaco Certo? E lá está Não é o grupo Vaco Que eu adoro Eu adoro carros Eu adoro o loop Porque o loop Para mim Sempre foi um carro Muito aporreira Muito aporreira Certo malta? Quero ver aí Nos vossos comentários Algumas Ideias Ou Opções Que vocês tinham em mente Ou tenham em mente Para uma coisa destas Como vos disse Ao princípio A ideia Irá sempre Começar Por Uma revisãozita Limpar o interior Jantes Coilovers Dar-lhe aquele toque E começar a dar Os mimos nisso Certo malta? Como vos disse Foi uma coisa inesperada Foi uma coisa assim Aí de horas De ir buscar este carro Foi combinado Com o dono E desde já Um ano Andar brigada Ao rapaz Que me vendeu Porque fez até Um preço Muito bom Muito bom Muito bom Porque eu disse Opá Faz-me um desconto Nisso que eu vou Tirar o motor fora Prontos E o homem Lá acreditou em mim E é verdade Que eu ia sacar o motor fora E fez-me um grande desconto Certo malta? Ah É um loopuzito É 2001 E é aquilo que eu estava Vos a dizer Não queria pegar outra vez Numa base Muito mais antiga Como vos disse Vai ser o carro Para a minha mulher Também andar E para o trabalho E eu queria já Um carro com bidis elétricos Fez central E essas coisas todas Foi por isso Que eu não peguei Numa base Antiga Como por exemplo Eu fui ver um Audi 80 Mas o homem pedia 4 mil euros E o carro precisava De muitos Muitos mimos Mas era uma base Muito porreira Para fazer um Audi 80 Certo malta Como vos disse Deixem aí nos comentários O que é que vocês Acham aqui Deste carro Qual era as opções Se calhar Que vocês pegavam Num tipo de projeto Mas como vos disse Está um pouco limitado Ao grupo vago Malta um grande abraço Fiquem bem Já sabem Vamos ter o Lume na Boa Vista De novo Lume na Boa Vista Que a casa já estava Com saudades Ela sempre a levar no pelo Malta Grande obrigado Forte abraço E mais uma vez Obrigado por continuarem Desse lado Porque vocês são Som do caralho Sem vocês Esta merda Não anda para a frente Certo Forte abraço Malta Lá vou eu no meu pelo Vem 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 Desboliz Esta merda Não anda O caralho O meu Jesus Está fixe Para os cozumos Vocês toparam esta potência Quase que me caí às rodas Deus me livre Que desolam Vai ter que ver Obrigado.